O Departamento de Música da Universidade de Brasília realizou o Festival de Música Popular UNB 2016. O evento teve a presença de artistas e professores convidados para a apresentação instrumental. No festival a gente procurou juntar a parte artística, que é a nossa parte da música, do departamento, com a parte acadêmica, que tem a ver com a universidade. Então a gente tem quatro oficinas, a gente tem também uma mesa redonda, exatamente com o tema de Música Popular, que é a Universidade do Brasil, que a gente vai discutir algumas coisas de outras universidades que já tem esse curso, começando com a Unicamp, 89. A comunidade pôde acompanhar a performance musical dos artistas e quem estava na plateia ficou à vontade para tocar também. Eu acho uma oportunidade maravilhosa, além de estar podendo participar com grandes músicos vindos de fora, por exemplo, com grandes professores aqui do próprio departamento. Então poder participar com eles é um grande ganho para a gente, porque estar em contato ali realmente na prática com tudo que a gente aprende na teoria, inclusive. Inclusive, né?